Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no EXP para fazer uma questão de linguagens. E eu, Cláudia Fumir, vou chamar você para olhar para cá. Olha só, verbo no gerúndio, corre e pega vírgula, está aqui. Então, essa primeira informação até a vírgula, a gente vai já descartar, porque não precisa tanto dela. Considerando a função social das informações geradas no sistema de comunicação e informação. Isso aqui você já sabe, é uma teoria. É dizer que quando você faz aí um texto, o texto pode ter uma função social, ou seja, em que ele vai interagir e vai interferir na sociedade. Tá, já entendi isso aqui, então pode descartar. Agora a gente vem para cá. O ambiente virtual descrito no texto. Então, tem um ambiente virtual descrito no texto. Você vai localizar lá. E aqui a palavra mais importante do comando. Esse ambiente exemplifica, ou seja, ele é exemplo de quê? Você já sabe o que é que você está lendo. Então, vamos lá. O portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, não me interessa que ele foi lançado em novembro de 2004, propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime e gratuita. Opa! Olha aqui, isso aqui é uma função social, né? Compartilhar conhecimento de forma equânime e gratuita. Ah, quero ler tal livro, tem que pagar. Ah, quero ler tal livro, tem que ter a senha. Aqui não. É gratuito e equânime, igual para todo mundo. Colocando à disposição de todos os usuários da internet uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Parece que a gente já achou até a resposta, né? Esse portal constitui um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso e as suas obras literárias, artísticas e científicas, na forma de textos, sons, imagens e vídeos, já em domínio público ou que tenham sua divulgação devidamente autorizada. Então, tudo bem, já entendemos a questão, agora é fácil jogar fora as erradas. É isso que a gente vai fazer. Letra A. O texto exemplifica a produção de repertório cultural direcionado a acadêmicos... Não, direcionado a acadêmicos e estudantes, não. É o quê? É para todo mundo, ó, todos os usuários da internet. Sabe aquele provérbio, mata a cobra e mostra o pau? A gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está matando a letra A e mostrando por que ela está errada. Letra B. A ampliação do grau de interação entre as pessoas. Interação entre as pessoas? Não. Isso aqui é para quê? É para dar acesso à informação. Então, a gente não tem aqui interação. Ah, mata a cobra e mostra o pau? Sim. Aqui, ó. Acesso a obras literárias e científicas. Então, está errado e está errado. Letra C. A democratização da informação. De novo, mata a cobra e mostra o pau. Democratização da informação. Está aqui, ó. Compartilhamento de conhecimentos. Por meio da disponibilização de conteúdo cultural e científico. Está aqui, ó. Então, veja. Os dois pontos que nós sublinhamos são justamente aquilo que compõe a letra C. Tem como errar? Não tem, né? Mas a gente vai tirar a letra D e a letra E. Letra D. A comercialização do acesso. Comercialização. Opa! Está errado porque, ó, é gratuito. Pode jogar fora a letra D. A dependência das escolas públicas quanto a... Dependência de escola pública, isso nem é assunto do texto. Tchau para a letra E. Confirma a letra C e... Prontinho! É XP para você! Tchau para a letra C e... 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 Tchau.